Salve rapaz do meu canal, Filmeza Total Fiquei um pouco ausente, Filmeza família Tava viajando Pro Pernambuco, Filmeza Logo menos to voltando novamente Mas é... Vamos continuar os trampos, Filmeza rapaziada Então mano, nesse decorrer do tempo O... Infelizmente O Dundum, do Faxo Central Ele teve um AVC né mano Teve um AVC E deixou a comunidade do rap Muito preocupada né mano Eu mesmo fiquei preocupado lá no Nordeste Falei, caraca mano O Dundum, logo isso né parceiro O Dundum, cara da hora né mano De... Né, pá Falei, caraca Que Deus abençoe ele né Orei pra carai Entendeu E eu vi o Eduardo Tadeu mano Ele desabafou sobre isso né Sobre essas ideias aí Né mano, ele falou assim ó Irmão Você é guerreiro nato do rap Um soldado programado pra vencer as adversidades Tenho certeza que você terá forças para transpor Esse momento difícil da sua vida A sua história está muito longe do fim Em breve você vai estar no palco fazendo o que você sabe de melhor E Realidade Cruel também comentou família Ele falou assim ó Fiquei feliz de saber que você ontem estava na porta do hospital mano Independentemente dos problemas do rap É uma vida E é sua família A sua atitude Não poderia ser diferente Eu tinha certeza que você iria se pronunciar da melhor forma É uma forma mais que positiva E é isso rap Independentemente do que aconteceu no passado Não sei o que aconteceu Fim mesmo Com o Eduardo Tadeu e o Dundum Mas o Eduardo Tadeu desejou melhoras né mano Pro Dundum né Melhoras aí Dundum Lembrando que o Dundum ainda está em coma né família Está em coma ainda Faxo Central deixou uma nota oficial né mano Há dois dias atrás falando assim Viemos por meio desta Informar que Dundum ainda está em coma induzido Passamos por tomografias diárias Para monitorar sua recuperação Embora o caso seja grave Cada pequeno passo é uma vitória E temos notado uma boa reação aos procedimentos Que ele está submetido Gostaríamos de agradecer mais uma vez A todos que tem enviado suas orações Pensamentos e energias Para a recuperação do Dundum É um momento difícil Mas estamos lutando juntos Na esperança de que ele retorne o mais breve possível Dundum é um verdadeiro mestre Em expressar seus sentimentos Através de versos e rimas E mal podemos esperar por seu retorno Vamos continuar apoiando Com todas as nossas forças E torcendo por sua Pronta recuperação Atenciosamente família Faxo Central E é isso rapa Forças Dundum Você vai sair dessa Eu acredito que sim mano Você é forte Filmeza Você é um dos nossos E é isso Tamo junto rapaziada